Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a P.G. Gaming e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui do canal. E para o vídeo de hoje, galera, estou de volta aqui porque estava devendo, né? Eu falei para vocês que trarei um vídeo de Roblox, passou uma semana e não teve vídeo de Roblox no canal. Então eu decidi trair esse mapa que é a continuação daquele mapa que eu trouxe para vocês, eu não sei se vocês lembram, o Speedrun 2. E esse é o Speedrun 3. E comigo que estão alguns inscritos, eu não sei, os outros estão lá na frente, mas aqui comigo está a Goldenótica. Mas sim, mas enrolação, vamos começar aqui. Vamos nessa. E galera, eu pretendo passar esse aqui para ganhar tudo. São 19 fases e eu quero ganhar as 19 fases, né? Por quê? Porque sim, para dizer que tem que manjar das 19 fases. E se a minha voz estiver um pouco estranha para vocês, é porque eu acabei de acordar. Na verdade, tem uns 30 minutos e eu decidi vir gravar para não atrasar o vídeo para vocês hoje, né? Então vamos lá. Eu acho que... Bom, não tem portal. Já vai para o segundo? Ah, beleza. Aqui você já sai do primeiro freneticamente. E eu já saí... Eita, eita, eita. Eu já saí freneticamente do primeiro e estou no segundo. Bora lá, galera. Eu treinei bastante o Speed... Não! Como eu estava dizendo, galera, eu treinei bastante no Speed Run 2. E eu acho que agora a gente vai conseguir fazer isso aqui. Eu caí de vacilo. Foi mal, galera. Foi péssimo, na verdade. Mas agora a rapazinha está aqui para melhorar aqui. E eu acho que era para ser de primeira, né? Mas eu acho que não sei, não sei. A rapazinha deu uma de doida. E eu vejo bastante gente conversando pelo chat. E eu vi um barulhinho de alguém falando comigo, né? Mas bora lá. Bora lá. Ah! O que foi isso? Podia? Boa, boa, boa! É, tranquilo, né? A pandinha dá uns vacilos para passar de alguns. Mas é só porque ela é vacilona mesmo. Ela está marcando ali os treinos. Não dá conta de fazer. Bom, bora lá. Opa! Olha só, olha só, olha só. Vixi, vixi, vixi. Eu fico brincando, né? Na hora que eu caio, eu vou ver. Mas bora lá. Vamos ter mais desafios aqui à frente. E deixa eu virar a câmera. Opa! Olha só. Saindo freneticamente um do outro. E já estamos aqui no... Fogo! Fogo! Meu Deus! Se eu cair nesse fogo, eu acho que eu morro. Ah! Não, não morro. Meu Deus! Que frenético. Cara, esse aqui está bem mais difícil do que o outro. E eu vi que tem o 4, galera. Porém, eu acho que o 4 é pago, pessoal. Então, eu não sei se eu vou conseguir trazer o 4 para vocês. Provavelmente não. Mas se eu achar um que não seja pago, eu trago. Não tem problema. Eu estava sentindo falta de fazer o parkour. Olha só, esse aqui é colorido. Esse aqui é bacana, galera. Eu gostei desse colorido aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Caraca! Meu Deus, está muito frenético isso aqui, galera. Está muito frenético. Nossa Senhora! Vai, bandinha! Vai, vai! Eita, geofana! Aqui, aqui, está difícil, galera. Está difícil. Ai, caraca! Nossa! O esquema aqui, galera, é você sempre olhar na frente. Porque olha o que acontece. Acontece isso, né? Vamos lá, galera. Dessa vez a padinha não vai ser enganada. Porque ela está atenta agora, tá? Eu estou atenta. Eu não vou ser enganada. Dessa vez não fui enganada. O que é isso aqui? Nossa! Agora é um deserto, galera. Estamos no clima do deserto. E tem muita gente online hoje aqui. Ai, meu Deus! Tem neve! Não, quer dizer... É... Tempestade de areia. Meu Deus! Tem tempestade de areia, galera. Gente, será que eu vou conseguir? Caraca! Que OP, mano! Olha só o chifre do bicho me parando aqui, né? Caraca! Tira essa neve! Ou essa neve... Essa tempestade de areia. Pronto! Eita! Eita! Nossa! Galera! Mitei aqui no final. Mitei, eu acho. Não sei. E, cara, é saindo de um e entrando no outro. Tipo, bruto freneticamente, né? Podia estar embolando tudo. Como eu disse pra vocês, quando eu acordo, a minha voz fica estranha e eu não raciocino direito. Eita! Eita! Quase que eu passo direto aqui, galera. Oh! Nossa! 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 Boa! Boa! Agora sim, galera. Agora eu tô sentindo aqui que o negócio tá andando, né? Parece que agora a gente tem que descer. É a mesma coisa do outro. Ai, caraca! Ai, caraca! Vai! Vai! Não! Ih, buguei! Buguei! Nossa! Novamente nessas bolas aqui. Tipo, eu acho que tem que passar rápido, galera. Ai, vai! Sobe! Boa! Nossa! Nossa, eu vou até correr dessa bola ali. Porque agora eu, tipo... Foi muita cagada agora, galera. Foi muita cagada passar ali agora. Bora lá, galera. Essa foi boa, cara. Agora a gente vai pro nível 8. E muita gente tá parada no nível 7, pessoal. Eita! Eita! O que que é isso aqui? Nossa! Nossa! É labirinto, galera! Labirinto! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mas nada que seja é impossível para a Pandinha. Porque Pandinha, ela manja. Só que não, não manja de nada. Vamos devagar aqui, galera. Que é pra gente... Eita! Eita! Meu Deus! Que que é isso, gente? Que que é isso? Me dê imagens, Hamilton. Tem uma menina chamada Pandinha Game que está conseguindo passar do parkour ali. Me dê imagens. E é de grande audiência, tá? Se for gravado. É de grande audiência. Oh! Passei! Cara! Very easy, cara. Estágio 9, galera. Nossa! Eu dei um mega salto aqui agora. Tipo, me senti Daiane dos Santos. Ah, menina! 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 Pô, menina! Tu me derrubou! Isso não é justo, galera. A menina meio que me deu um sacode ali. Caraca, mano. Que que é isso? Que violência, cara. Que violência. Tá ok, né? Então. Beleza. Foi a menina, galera. Não foi eu. Tá? Foi a menina. Ela que meio que me matou ali no final. Mas tudo bem. Não tem problema. Nós estamos indo bem de qualquer jeito. E eu acho que é pra subir aqui, cara. Eu acho que é pra subir aqui. Vamos soltar! Boa! Eu sou trouxa. Agora você tá aí, perdida. Porque você não sabe fazer. Mas eu sei. Tá? Porque você tentou me derrubar. Na verdade, ela me derrubou no começo. Mas agora, perdida, passou. Bom, eu acho que acabou, né? Acabou! Não acabou, galera. Não acabou. Deixa eu... Nossa! O bagulho aqui, galera, é troll, tá? Então eu tenho que ir devagar. Porque, né? A gente volta lá do começo, cara. É sério, galera. É sério. O bagulho aqui é louco, cara. É muito frenético. Bora lá. Passamos. Eu acho que agora é o 10, hein, galera? Agora é o 10. Uh! Olha que bonito! Aqui a gente tá no arco-íris, cara. É parkour no arco-íris. E, tipo, aqui eu tô me sentindo panda ninham cat. Eu acho. Acho que é assim que fala, né, galera? A pandinha é doida. Não! Não! Pra que essa velocidade toda? Eu acho desnecessários, cara. Desnecessários. Só que não, porque a pandinha vai passar de primeira. Isso aqui, caraca, ó. Só de primeira, velho. E de primeira a pandinha passou. E agora a gente tá no 11. 11. 11. 11. Caraca, eu tô sentindo que esse vai ser difícil, galera. Esse aqui vai ser OP dos OPs. Ok. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu pensei que era uma armadilha aqui no final. Tipo, a gente caía já. Mas, beleza. Vamos lá. Uhul! Estamos indo bem, galera. Eu acho que o importante aqui é manter o foco e a concentração. E se vocês olharem pra frente só um pouco, tá? Não olhem muito, porque vocês podem, sei lá, de alguma forma... Meu Deus! O que que é isso? Olha só que trollagem. Mas não, o pandinha não caiu nessa. O pandinha passou. Yeee! Agora estamos no 12, galera. 12. Porque sim, né, cara? O pandinha aqui tá manjando. Na verdade, eu treinei muito o outro, galera. O Speed Run 2. E eu já tipo... Eita! Nossa! Caraca, mano. Eu me senti aqui, cara, velho. Mano, e agora? É pra ali? Caraca, galera. Nossa, mano. Se existe cagada, eu fiz agora. Na verdade, existe cagada. Na verdade, existe. Na verdade, acho que é... Sei lá, sei lá. Não sei o que que eu tô falando agora. Eu acho que eu perdi o foco. Foca, pandinha. A gente tá aqui nesse clima líquido e a pandinha cagou ali agora. Nossa, galera. Vocês viram aquilo, cara? Tô de cara. Mas vamos focar. Vamos focar. Esquece. Passou. Todo mundo viu, pandinha. Todo mundo viu. Ai, caraca. Tá ficando muito. Ó o peito aqui, cara. Boa, boa. Boa, muito bom, muito bom. Ok. Agora vamos subir aqui. Eu espero que não tenha nada aqui pra trollar. Não, tranquilo, tranquilo. Passamos. Agora, galera. É o 13, cara. Agora é o 13. Agora viramos sapos e estamos saltando nesses trecos aqui que eu nunca sei o nome. Boa, boa. Então eu tenho que tomar cuidado porque a gente bate no sapinho. E passa direto também aqui, ó. O negócio aqui tá troll, galera. O negócio aqui tá troll. Boa. Acho que eu tô indo bem, galera. O que vocês acham? Acho que eu tô indo bem, cara. Eu tô indo muito bem. Gente, já tá no 14. Faltam sei lá quanto. Mas é 19, se eu não me engano, né? Bom, agora a gente tem que entrar aqui. E se eu morrer? Ah, que da hora. O outro nível é dentro da água. Curti, curti. Curti. Nossa, cara. Aqui, ó. Pé! E morri. Vamos lá, galera. Agora a Podia consegue. Agora a Podia consegue. Eita. Eita, seu fã. Eu falei que eu conseguia, cara. Agora é só alegria, cara. Agora é só alegria. Bom, eu acho que a gente vai ter que cair aqui. Não tem problema. Eu caio. E olha que lugar bonito, cara. Aqui o negócio aqui tá cheio de coisas coloridas. Coisas bonitas. São corais, galera. Corais. Eu acho que essas bolinhas, elas devem atrapalhar. Então eu não quero tocar nelas, cara. Deve ser muito louco na vida real a gente fazer esse tipo de coisa. Ih, passei direto. Boa, galera. A Pandinha tá aqui novamente. E vamos focar pra não cair, galera. Bora focar pra não cair. Eu acho que se eu for pra cá, eu não caio. Boa, não caí. Parece que agora a gente vai ter que entrar dentro do navio. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eita. 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 Passamos, galera. Passamos. Agora a gente tá no nível 15 junto com o cara aqui. Só que esse tá frenético, galera. Eita, Giovana. Boa, galera. Passei. E agora eu não sei o que vai acontecer. O bagulho aqui tá frenético, né? Fazer parco dentro dos canos com esgoto. Não é legal. E, cara, eu entrei no buraco, mano. Mano, eu entrei. Ah, caí, caí. Boa. Eu pensei que eu tinha bugado o jogo, galera. Se eu tivesse bugado o jogo, eu ia ficar muito indignada. Porque esse aqui não é fácil, cara. Esse aqui não é fácil. Pelo menos eu acho que não é. Mas bora lá, galera. Manter o foco que é pra gente não cair. Porque a gente já tá no final, eu acho. Não sei. Provavelmente o bagulho não deve ser tão grande assim, né? Ai, caraca. Eita, o que que é isso? Meu Deus. Eu vou devagar aqui, que eu tenho medo dessas coisas. Boa. Eu acho que passamos, galera. Eu acho que a gente vai pro 16. Galera, agora é o 16. Nossa, do 15 pulou pro 17. Tudo bem, então. A gente tá no 17, galera. Estamos no 17. E faltam mais dois níveis pra gente terminar. Isso é bom, isso é bom. Eu não fiquei presa em muitos lugares. Isso é o que importa. E o que que é isso? Meu Deus. Meu Deus. Sobe, podia. Sobe, 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 sobe. Não, não dá mortal aqui não, minha filha. Se você der mortal aqui, você é louca na cabeça. Porque, tipo, morre, né, galera? Se eu sair fazendo uns breaks ali. Agora a gente tá no 18. Eu acho que agora a gente vai pro 18. Beleza. Esse daqui é meu doce. Pirulitos. Não. Vai, vai. Boa. Nossa. Escalei o pirulito verde, cara. Agora eu acho que agora é só alegria. Só alegria. Vamos pular aqui no negocinho colorido que eu não sei, mas que deve ser gostoso. Claro, porque ele é um doce. Um doce. Agora... Eita. Não. Por favor. Não. Bora lá. Bora lá. Agora a gente tem que pular as pirulitas aqui. E eles não são nada fáceis de pular. Mas a Pandia parou. A Pandia é noob. Não pode parar, Pandia. Bom, agora estamos no 19, né? Eu espero que seja o... Eita. Eita. Caraca, eu já ia caindo aqui, né? Parece que é fácil o 19. Eu não acho que seja difícil não, galera. Aí lá na frente tem uns bagulho mó escroto. Eu acho que eu já passei por parkour mais difícil aqui. Nesse daqui. É. Não tá tão difícil assim. Já passei por parkour mais difícil. Nesse próprio estágio aqui, que é o Speedrun 3, né? Eu acho que a gente terminou, galera. É isso aí, galera. Terminamos aqui o Speedrun 3. Eu não sei se eu vou trazer o 4, porque o 4, como eu disse, ele é pago. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pandia se esforçou o máximo pra conseguir fazer todos os níveis. E passamos, ganhamos. É. É isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueça, deixe um like e adicione aulas favoritas. Isso é bastante importante pra divulgação do vídeo. E eu conto com o apoio de todos vocês. É o que eu sempre digo. Não esqueça, galera. Curte a página do Facebook e me siga no Twitter, pois sempre lá eu posto novidades sobre o canal. Não só isso. Caso o YouTube não envie o vídeo pra vocês, eu sempre posto nas fanpages assim que saem. Beleza, galera? Mas é isso aí. Pandia vai ficar por aqui. Deixe um like e não esqueça. E divulgue pros seus amigos. Mostrem pra ele. Me mandem mapas do Roblox, caso vocês queiram ver aqui no canal. E nos vemos na próxima. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho